Para você que curte novas amizades, conhecer dicas de novos animes e falar sobre games, acesse já Animes Paradise, o servidor que tem como principal finalidade a diversão, tendo como principais assuntos animes, jogos, mangás, livros, música, filosofia e muito mais. O servidor ainda está em progresso, mas ficando melhor a cada dia. Acesse agora e se divirtam. Link no descritivo do vídeo. E, Ritor, você que é fanático por Buzologia e ônibus, acesse já agora no Facebook e no Instagram Buzologia World, o seu canal de entretenimento sobre fotos, fichas técnicas, informações e muito mais. Tudo sobre o ônibus você encontra aqui. Buzologia World. Mais informações, o link no descritivo do vídeo. Acesse já e fica por dentro. Nosso servidor é um servidor focado em desenvolvedores, designers e desenhistas. Aqui você pode divulgar seu trabalho e vender seus produtos a partir de um canal de vendas. Somos também focados em fazer novas amizades, conversar sobre assuntos gerais e etc. Entre no link no descritivo e acesse já. Tchau. 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 E aí, galerinha. Salve, salve. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal do Capitão Voin. Seu canal de estimulação de veículos pesados. Sim, estime, nós temos aqui mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez a série normal de ônibus. Pedido dos nossos inscritos. E o nosso pedido de hoje é do Jean Flávio. Já está bem atrasado, porque eu estava organizando os mods. Comecei a trabalhar, está meio corrido. Mas sempre vou estar fazendo o máximo e me esforçando para trazer o pedido da galera. E continuar com a nossa série de ônibus antigos. Ele quer que faça uma viagem de Rio de Janeiro até Buenos Aires, Argentina. Comparas nas cidades de Taubaté, Guarulhos e São Paulo. Curitiba, Itajaí, Florianópolis e Criciúma. Porto Alegre, Caxias do Sul e Urugaina. Pela empresa WiMob no G7 1800 DDU. Então, o mod que nós vamos usar aqui hoje é o New G7 Volvo lá do Júlio César. Atualizado na versão 139, com esse esquema de som top na traseira do ônibus. Isso deixa mais real e mais imersivo. Com a skin WiMobile, fiz a skin, baseada em uma base que um amigo me passou. Então, como ele tinha pedido no Volvo, fiz alguns ajustes de passeio aqui para a skin. A skin feita pelo Leandro. Peguei alguns skins que eu já agradecer demais. E já mandar um salve-salve para todo mundo aí, e para o nosso inscrito que fez o pedido de viagem. E para todo mundo que acompanha o nosso canal, certo? Ah, já avisamos que vai ser bem resumido por questão de tempo. Não dá para fazer viagem longa assim, mas antigamente até dá. Mas agora vai ter que ser bem resumido aí para dar tempo de atender os pedidos dos outros inscritos. E por questão até mesmo do trabalho, certo? Então, antes de iniciar o nosso trabalho, não se esqueça de usar o cinto de segurança. Muito importante, viu, turma? Recomendação minha aí. Então, bora, turma? E você que vem com a gente em uma boa viagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti